É todo mundo disponível, aí a gente começa, depois a gente... Quem morrer, aí entra em outro lugar, depois vai revisando, entendeu? Sim, concorda, aí concorda, agora concorda, concorda com o Eduardo, de novo concordo com o Eduardo. Podemos gravar também, não precisa ser uma live. É isso que ia falar agora, mano. É isso que ia falar agora, a gente podia gravar também uns vídeos juntos, né, além de ser live, né? Uhum. Dá pra rolar isso aí também, isso aí é top também, vamos fazer assim... Ah, é uma ideia também que eu posso dar, a gente pode fazer assim, já que a gente não fez, a gente pode fazer pela primeira vez, a gente grava sem fazer live, grava normal, né, assim, joga normal, quer dizer, sem fazer live, pode a gente pegar ritmo, depois que a gente pega um ritmo legal, aí faz uma live também. E aí, fechou, fechou, top. Olha aí, ó, o Sandro Games e se... Quem puder se inscrever aí no meu canal... Pera aí, quem puder se inscrever no meu canal... Ah, então eu tô pra marcar todo mundo, então? Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever no canal do Eduardo, aqui, o Eduardo Games... Beleza, Zangão, a gente marca mais cedo, então. Vamos ver se a gente marca no máximo 9 horas, 8 horas, Daí a gente dá uma forcinha aí pra poder marcar um horário mais cedo mesmo. Beleza? Demorou. Então dá pra postar com o seu like. Ah, entendi. Porque na gravação dá pra postar com mais qualidade. Beleza. É editado, é deixar dinâmico. Ah, entendi. Isso, editadinho, bonitinho, show. É, eu concordo com você, no início a gente faz isso mesmo, a gente faz uma jogatina normal. Depois que a gente jogou, pegou que ritmo legal, aquele entrosamento, Depois, uma live fica legal. Pelo menos assim, pro meu canal, se vocês toparem, aceitar, fazer uma live comigo, depois, né? Eu toco. Eu tô sempre aí mesmo. Não é possível, né, Xero? Opa, é nóis. Tamo junto. Ah, eu concordo, é da gente testar primeiro, né? Vamos testar primeiro, pegar aquele ritmo, né? Porque a gente ainda não pegou aquele esquema do jogo, né? Você mesmo não conhece o jogo, a gente vai pegar o ritmo, uma estratégia... Não, é melhor fazer assim. Aí cada um dá uma dica melhor pra poder fazer. Do qual jogo que vocês estão falando? Faz um... Pisulo aí. Porque daí o Sandro pode participar também, entendeu? É, e aí... Participa todo mundo com o Zula. Eu vou ter que pegar a mãe do mouse e teclado aí do Zula, né? Porque eu sou meio nube. Eu também. A gente tem que treinar primeiro. Faz o treino, aí faz a edição do vídeo. Pegou o ritmo? Nossa, não, agora tá legal. Aí a gente marca, só é, com a tal dia a gente faz live. É isso aí, ó. Aí a gente faz o estrago aí. Mexa o Carlos aí. Isso aí, Zangão. Beleza, então fica tudo entendido, então, né, Zangão? Aí depois eu... A gente marca... Eu... Eu passo... Eu pego o seu número lá no... No privado lá do... Que você tem lá na... No Zap, né? Aí eu aviso você. Eu chamo você, o Thiago, o Sandro. Fiz ele aqui também. Aí a gente marca aí, beleza? Beleza, olha ali, ó. O Zagão pode perder o lugar de madrugada, porque a patroinha dele vai deixar ele no quarto escuro. Ai, Zitai. Ai, ai. O Sandro. Não zoou. Não vai deixar só no escuro, não. Vai deixar passar e fome. Então eu vou mandar um tiro pra eu poder finalizar, ó. Agora você que... Eu vou marcar aqui, ó. Isso aí. E aí. Negócio. Eu acho interessante. Eu comecei a dar tiro na parede lá e... Mas só que some depois. Também estou no seu grupo do Zap. Gente, se inscreve no... Espera aí. Pode falar primeiro. O Zangão. Você está no grupo do Zap do Sandro Games, né? Eu também... Eu também... Ah, para falar nisso... Está passando o link do... Do grupo do Zap aí, ó. Do meu grupo, né? Porque tem o grupo do Sandro Games. E tem o meu grupo aí, ó. Grupo Família do Arte Games. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. No Zap, tá aí, ó. Pelo nome. Já está no grupo. Família... Família do Arte Games. Oi, Eduard. Entendi. Você está no meu grupo lá, né? Você está no meu grupo lá, né? Do Zap, no... Porque você queria estar lá também. Eu estou lá também. Sim, você está aqui, já estou. Eu estou aqui, já estou. Pela live aqui. Deixa eu ver aqui. Também, por... Segura. A beleza, Zangão. Você entrou agora, né? Eu não reparei. Mas, beleza. Eu vou estar dando uma olhada lá. Aí, depois eu vou... A gente combina aí, beleza? Então, fica assim, tá, meus amigos? Agora... Combinado. Show de bola. A gente entra em contato aí, para poder marcar aquela jogatina. Show de bola, beleza? Entra tudo nos detalhes. E fica show. Então... Parece que só tem... Parece que tem menos pessoas assistindo agora. Beleza, né? Então, eu vou estar finalizando essa live aí, que já era para ter finalizado. Beleza, então? Muito obrigado por apresentar os amigos aí. Até a próxima, então. Valeu. Fui! Vamos! Valeu, galera! Vamos juntos! Valeu, Sandrão! Valeu, Sandrão! Quer dizer, Eduardo, fechou a live? Não falou mais nada, acabou a live. Você só está saindo no Discord agora. Enquanto vocês estavam... Enquanto agora eu terminei de ler a sua live, e participar da sua maravilhosa live, I Tried, esse grande jogaço aí. Eu gravei o final da sua live aqui em áudio, você falando, e o Explore, aqui comigo, nesse vídeo que eu estou fazendo de Black do Playstation 2. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, pode falar à vontade. Vocês que sabem, está gravando um vídeo aqui. Está gravando qual vídeo mesmo? Black, do Playstation 2, aquele classicão, o primeiro... Você está fazendo? É, estou fazendo aqui o vídeo para o canal, eu prometi para o pessoal que eu ia fazer, eu prometo ser dívida. Então, estou fazendo, né, pessoal? Prometi a vocês que eu ia fazer Black, e aí eu estou cumprindo com a minha presença. Aí, fazer o conteúdo. Então, esse Black é show de bola, eu joguei muito PS2 aí, ó. Jogar China, show de bola. Black, recomendo a vocês, meus amigos, que é top de linha. Uau, Black é show de bola, podia fazer o 2, né? Os caras podiam refazer o 2, ou trazer para o PC. O pessoal podia fazer o 2 para o PC, mas como só teve um só, fica triste. Estou jogando em espanhol, fica mais fácil de entender. A gente vai para a missão da Floresta, que é aquela missão que você tem que ir lá derrotar a base dos inimigos. Né? Isso aí, Black, esse jogo é muito massa, cara. Isso aí... Eu não sei, parece que saiu o Watchmen que dizia remasterizar esse jogo, né? Remasterizaram, só que foi para o PS4. Eles pegaram ele, remasterizaram e botaram para uma versão do PS4. Entendeu? Beleza. Beleza, beleza, então. Beleza, então. Fica assim, então. Beleza, pessoal. Boa noite para todos aí. Boa noite aí, Tiago. Um abraço a todos aí. Um abraço lá para vocês, seus filósofotos e sua família. E tudo de bom para você aí, Thaís Duarte. Tudo de bom, agradeço a você tudo aí, né? Pela sua parceria, seu apoio, né? Adorei sua life de Christ. Gostei. Eu vou comentar depois na sua life de Christ. Depois que ela tiver gravado a laptop, vou comentar ainda hoje. Tudo de bom para você. Adorei participar aí da sua life aí, tá, meu amigo? Tudo de bom para você. Seu vídeo também aí. E depois comentar no vídeo do nosso amigo Tiago aí, que ele colocou lá. A gente vai dar uma visita lá também. A gente, nós dois, vamos comentar lá no vídeo dele, sim. Obrigado pelo apoio aí, mano. Me dá um apoio lá que... Bah, vocês vão ajudar bastante lá. Bem que deu uma... Uma caída porque deu uns problemas aqui em casa, na rede, elétrica, internet. E os vídeos estão um pouco atrasados. Estou correndo atrás. É assim que é parceiro no canal. Um se ajudando o outro. Amigo, um se ajudando o outro. Sempre dando apoio, sempre fiel. Sempre o que... Que nem o negócio que eu ia falar. Sobre que nem esse negócio. Depois a gente pegou uma certa amizade nos canais. E depois a gente uns conversa pelo Discord e tal. Fica até melhor poder um ajudar o outro, né? Sim, tipo você e eu, né? Bom, galerinha. O Sandrão tá me chamando aqui. Vou ver o que quer falar comigo aqui. Aí amanhã a gente troca ideia aí, beleza? Obrigado a todos aí. Tá, boa noite. Depois a gente combina. Valeu. Valeu. Oi, Eduard. Tudo de bom pra você e sua família. Desejo tudo de bom pra vocês lá, tá? Gostei muito da sua live aí. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado pela sua participação. Como eu disse, eu vou estar comentando lá. Tá? No seu vídeo. Quer dizer, não. No seu vídeo, não. Na sua live. Vou estar comentando lá. E no vídeo do Artplot Game. Você já tem vídeo novo que você colocou já, não? Ah, não. O seu último vídeo foi aquele que você colocou no... Foi. Foi do... Da gameplay do... Como é que fala? Do God of Warlar. E daquela aí, tutorial lá que você já comentou. O do... Ah, já fui já. Aham. Você já comentou nos dois já. O que? Daqui a pouco... Vou lá descansar. Eu vou descansar então. Daqui a pouco... Daqui a pouco também tá saindo um do God novo. O do God novo eu vou sair... O do God 2, a segunda parte dele. Eu vou botar amanhã. E esse do Black eu vou botar amanhã. Né? Pra... No canal. Vou postar ele. Qualquer dúvida. Eu divulgo lá no grupo do Prince. Aí você vê lá. Tudo de bom pra você. Eu espero você na live lá de Tomb Raider com você. Eu vou participar nessa live massa aí sua. De Tomb Raider. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Aqui é difícil, hein, pessoal? Aqui tem que ter uma de 007. Qualquer coisa, fratão. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Amanhã eu vou estar jogando mais um pouco de Black no canal e amanhã também vou estar jogando mais um pouco de God no canal. O Black sempre vou trazer um vídeo com os amigos. O Eduard, Projeto do Game, Explore, Enzo... Então, mas... Mas eu cheguei na caverna onde se pega o arco e flecha, mas eu não cheguei exatamente onde que está guardado o arco e flecha, né? Amanhã eu vou descobrir onde que ele está escondido. Vou pegar o arco e flecha e vou usar. Vou pegar o arco e flecha e vou usar. Pra poder soltar o cara que está correndo lá. Amanhã eu vou fazer essa parte. Mas ficam aí com esses dois, com a gameplay de... É... Agora foi o A2 e... Com o vídeo de Black. Um abraço. O vídeo amanhã sai na hora do almoço. Sai meio de meia. O vídeo do Black. Então, um abraço. Até a próxima e fui. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.